E foi publicada no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, a exoneração do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, General Carlos Alberto do Santos Cruz. Para o lugar dele, foi nomeado General de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. A saída do ministro Santos Cruz foi definida em uma reunião dele com o presidente Jair Bolsonaro ontem no Palácio do Planalto. Em nota, o porta-voz do governo, Otávio Rego Barros, agradeceu o trabalho de Santos Cruz na Secretaria de Governo e disse que, para o presidente Bolsonaro, essa ação não afeta a amizade, a admiração e o respeito entre eles.